Que bonito, hein? Que semana mais linda será que eu estou atrapalhando o calçãozinho aí? Cê tá de brincadeira Então é aqui o tempo de uma banda quarta-feira E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu no céu e agora me tirou do chão E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção, um prazer pra me arrecer Mas eu não me atrapalhar pra me dizer prazer E pra ajudar a pagar a dama que me satisfez Como aqui eu sigo em pé Mas eu não me atrapalhar pra me dizer prazer E pra ajudar a pagar a dama que me satisfez Como aqui eu sigo em pé Eu que me dando prazer E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu no céu e agora me tirou do chão E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção, um a zero pra minha intuição Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Mas eu não me atrapalhar pra me dizer prazer E pra ajudar a pagar a dama que me satisfez Como aqui os cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra ajudar a pagar a dama que me satisfez Como aqui os cinquenta reais Não pode pagar o trago que eu não quero ajudar a dama Gente, não sei se você tá aqui que eu quero dar a verdade Eu não sei se você tá aqui que eu quero dar a verdade Gente, que eu tô rapaceira aqui que eu quero dar a dama que eu Acho que o trago da chato, já faz teu pinto, eu não sou sem eu Apenas que a uma percebeu que esfriou demais Que o seu toque não traz Não há problema, eu tô gravando na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você vira saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala Se nem me importar mais saber do que eu sinto Corpo, metros, quadrado, virou abelido Você vira saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala Se nem me importar mais saber do que eu sinto Corpo, metros, quadrado, virou abelido Que não percebeu porque sua soda Foi quelé, te chamo pro colchão, não tôветa aqui que eu Acho que pra mim já deu, já faz teu pinto, eu não sei se você Não sei se você deve morrer assim queorship Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você for junto à sala Se nem me parta, não vai saber o que eu sinto Tocos metros quadrados, eu não me engano Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você for junto à sala Se nem me parta, não vai saber o que eu sinto Tocos metros quadrados, eu não me engano Eu sou sincero com você Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobrindo mais um outro tipo, procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar Um amigo deve estar feliz, achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me deixar Você perdeu e vai atrás, mas com outra intenção Mas recada sem rumo e você é outra opção E agora será que a vai acabar sozinha? Que sabia de tudo se vira culpa não é minha E sabendo que não vale nada, estou te entregando Pois as mãos lá fora, a gente não sai e chora Essa comissão de amor, essa servida é machucada Tá na sua mão, você agora vai gritar Sou traidor A esse favor Eu quero ver você morar no meu café E estou te expulsando do meu coração Hacemos consequência da verdade Eu quero ver a gente aí Eu quero ver a gente aí Agora ela vai fazer o meu café Daqui um tempo você vai se mudar A alma será ela que vai enganar Você não vai mudar E o seu prêmio que não vai enganar Estou te entregando Pois as mãos lá fora, a gente ainda sai e o chora Essa comissão de amor, você sempre vai me machucar A alma só não gostei, a fera vai cuidar De um traidor E passa a esse favor E eu, e eu Prefiro ver você morar no meu café E estou te expulsando do meu coração As suas consequências da verdade são E eu, e eu, e eu Agora ela vai fazer o meu café Daqui um tempo você vai se acostumar A alma será ela que vai enganar Você não vai mudar E eu, e eu Agora ela vai fazer o meu café Daqui um tempo você vai se acostumar A alma será ela que vai enganar Você não vai mudar Daqui um tempo você vai se acostumar Ai meu denied Ai meu vitesse selber Ai meu vitesse Junt Eu, e eu, e eu vou me treinar